A gente encontrou os meninos que estavam perdidos e a gente não veio preparado, com reforço. E esse daqui eu vou mostrar pra vocês que é... A gente improvisou, a gente improvisou a rede pra eles e aqui ainda temos deitado, ainda dormindo. Pra gente dar o máximo de apoio pra eles aqui, ó. A gente pôde, estava com nove dias dentro da mata. Aí, beleza a rede? Tá na hora. É, muito melhor do que... Isso, graças a Deus, né? É, graças a Deus. Aqui era a rede do outro, mas o outro já levantou cedo. Essa daqui é a rede dele. Então aí pra mostrar como a vida do ser humano é pesado, mas... Tendo Deus no comando, tudo é possível. Tendo Deus no comando, tudo é possível.